Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e na aula de termodinâmica de hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Otto. Esse é um ciclo muito importante no nosso cotidiano porque várias das máquinas térmicas que nós utilizamos são os motores a combustão, os motores dos carros, dos automóveis, dos aviões. E o ciclo de Otto é o ciclo que representa o motor a gasolina. Com certeza vocês devem ter visto uma animação parecida com essa daqui. São os ciclos do nosso motor. A gente vai falar sobre cada uma dessas etapas, mas repara que tem uma faísca aqui em algum momento, tem uma explosão, tem a admissão do combustível, tem a saída do combustível. E isso faz com que esse pistão aqui embaixo se movimente, transmitindo o movimento para o carro. Então, são essas etapas que nós vamos estudar hoje, as características desse motor e, como sempre, fazer o cálculo do rendimento dele ao final. Vamos comentar de algumas das suas características. A primeira delas, que ela foi inventada pelo alemão Nicolau Otto, em 1876. Ele já tinha sido um motor parecido, já tinha sido criado alguns anos antes. A diferença é que o motor do Otto era um motor estacionário. E ele utilizava uma mistura de ar e carvão como combustível e como comburente. Hoje, nós utilizamos substâncias líquidas, como álcool, a gasolina ou gasosas, como o próprio GNV, para poder ser o combustível ali, junto com o ar atmosférico, que é admitido para poder fazer a queima dentro do pistão. Já o seu funcionamento pode ser observado nesse ciclo daqui. Repara que é um ciclo de quatro tempos, um motor de quatro tempos, porque ele faz quatro transformações térmicas, transformações gasosas. E essas transformações também vão incluir, no ciclo pelo menos estão representadas, a admissão e a exaustão do combustível, que não fazem parte exatamente da transformação gasosa, mas são etapas muito importantes que acontecem no motor à gasolina. Então, esse pedaço aqui que a gente chamou 0 a 1, na verdade, é o ar que é admitido no pistão. Por quê? Porque o ar admitido no pistão vai ser permitido que ele queime. O pistão é rapidamente comprimido. Essa compressão faz com que o seu volume seja reduzido de oito a dez vezes. E isso faz com que a energia potencial do combustível, com o ar que está ali dentro, seja muito grande. É aí que entra a vela de ignição. Então, a vela de ignição é uma faísca elétrica, quem vai provocá-la é a bateria. E essa faísca vai promover um aquecimento isocórico do combustível com o ar que está dentro do pistão. Ou seja, você vai manter o pistão fixo e vai esquentar, vai explodir esse gás ali dentro. Isso vai fazer com que o pistão esteja com muita energia potencial para poder se deslocar rapidamente. Então, a partir desse momento que nós temos o calor aqui da fonte quente, que é a ignição, nós vamos ter uma expansão muito rápida, ou seja, uma expansão adiabática, fazendo com que o pistão volte para a sua posição original. Em seguida, nós vamos ter o resfriamento isocórico. Esse aqui seria o calor rejeitado, o calor da fonte fria. E depois, o ar é liberado para a atmosfera e, nesse caso, ele vai sair lá pelo cano de descarga. Não sai diretamente, hoje nós temos alguns filtros para poder diminuir o nível de poluição emitido, mas, de qualquer maneira, esse ar tem que ser liberado. Todo esse processo de aquecimento do motor, ele vai também passar, pessoal, por um sistema, que é o sistema de arrefecimento, que é o sistema de radiador. Vai servir para poder tentar manter a temperatura do motor mais ou menos constante, utilizando um fluido, pode ser a água ou, em carros mais modernos, pode ser o ar mesmo, que faz esse fluido circular pelo motor para que ele roube calor do material e mantenha o motor resfriado. Então, são essas as etapas do nosso ciclo de oto, o ciclo do motor à gasolina. Agora, vamos para a parte operacional. Primeiro, nós temos que lembrar as quatro transformações gasosas, de fato, envolvidas no ciclo. E repara o seguinte, pessoal, somente no aquecimento isocórico e no resfriamento isocórico é que nós temos trocas de calor, até porque as outras duas são adiabáticas, então, elas não envolvem trocas de calor. E por isso que o rendimento, em vez de eu usar trabalho sobre queda quente, porque trabalho, de fato, vai dar um pouco de trabalho de calcular, porque nós vamos ter que usar as duas compressões adiabáticas, eu vou preferir usar um menos queda fria sobre queda quente, lembrando, não custa nada lembrar, que a gente está usando esse cara daqui em módulo. E aí você só vai usar as transformações isocóricas para poder fazer o cálculo do rendimento. Então, vamos lá. O queda quente, você pode calcular como n, cv, delta t, entre as transformações 2 e 3. E o queda fria, também, né? n, cv, módulo do delta t, entre as transformações 4 e 1. Então, repara que quando nós fizermos a divisão, o n e o cv, eles vão cortar. Então, o rendimento vai ser 1 menos delta t4, 1, que é a diferença entre o t1 e o t4, né? Em módulo. Então, vai ser t4 menos t1, já botei aqui com o sinal correto, sobre t3 menos t2. Só que isso aqui não ajuda muito a gente. Até algumas questões já perguntaram esse rendimento com essa forma, mas seria interessante que nós colocássemos em função do volume somente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? E para isso, nós vamos usar as relações entre as transformações adiabáticas. Uma coisa interessante, pessoal, é que na adiabática, somente na adiabática, nós podemos usar que p vezes v elevado a gama é uma constante ou t vezes v elevado a gama menos 1 é uma constante. E a partir dessa relação, a gente pode escrever as temperaturas em função do volume. E aí, isso vai ajudar bastante a gente a substituir o t4, o t1, o t3, o t2. Então, vamos lá. Olhando para a transformação 1,2. A transformação 1,2 é uma compressão adiabática em que eu saio da temperatura 1, t1 vezes 1v1 elevado a gama menos 1 é igual a 1t2 vezes 1v2 elevado a gama menos 1. Só que, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o v1 e o v4 de vf e o v2 e o v3 de v0. Porque esses volumes são iguais mesmo, então, a gente dá um nome só para eles e aí vai facilitar quando nós fizermos a substituição. Então, isso daqui pode ser reescrito como t1 vezes vf elevado a gama menos 1 é igual a t2 vezes v0 elevado a gama menos 1. E agora, vamos fazer também a transformação 3,4. A transformação 3,4, que é uma expansão adiabática. Nós vamos ficar com t3 vezes v3 elevado a gama menos 1 é igual a t4 vezes v4 elevado a gama menos 1. E aí, nós vamos substituir também o v3 pelo v0. Eu só vou escrever o contrário aqui. Eu vou escrever o t4 primeiro. vf elevado a gama menos 1 é igual a t3 vezes v0 elevado a gama menos 1. Pessoal, agora que vem o macete, né? Qual é o macete? Subtrai essas duas. Porque quando você faz essa subtração, vai ficar t4 menos t1 com o vf elevado a gama menos 1 em evidência é igual a t3 menos t2 com v0 elevado a gama menos 1 em evidência. E aí, se você passa o t3 dividindo, vai ficar t4 menos t1. v0 sobre t3 menos t2 é igual a v0 sobre vf elevado a gama menos 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo daqui, vou botar até colorido para você poder enxergar melhor, e vou substituir nesse cara daqui. E aí, repara que agora a gente vai ter o rendimento em função apenas dos volumes, que vai ficar com essa equação. E aí, o que a gente costuma fazer? A gente costuma chamar o vf de r vezes v0. O r seria o fator de compressão, nesse caso aqui, o fator de expansão, quantas vezes o volume vf é maior do que o v0. E aí, o rendimento fica somente em função desse cara. Como é v0 sobre vf, é 1 sobre r. E aí, se você passa o r para cima, basta você trocar o sinal do expoente. Então, r, 1 menos gama. Está aqui o rendimento. E aí, com certeza, você que já assistiu o Fórmula 1, entende um pouquinho aí de carro, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas o r é o fator de compressão. Se você aumenta o fator de compressão do pistão, você aumenta o rendimento. Aí você fala, mas se eu aumentar o r, eu aumento o rendimento? É isso aí. Se você aumenta o r, esse termo aqui, r elevado a 1 menos gama, fica menor, porque o r está no denominador. Isso faz com que 1 menos essa coisa menor aumente. Então, quanto maior o r, maior o fator de compressão, maior é o nosso rendimento. E vice-versa. Quanto menor o fator de compressão, menor é o rendimento. E aí a gente pode estimar, pessoal, o rendimento de um motor, a gasolina típico, cujo r varia entre 8 a 10. Vamos colocar 9, então, já que ele varia entre 8 a 10. Vamos botar 9. E o gama, como é o ar atmosférico que está sofrendo a transformação, o ar atmosférico é principalmente substâncias diatômicas, a gente pode usar o gama como 7 sobre 5, que é 1,4. E aí vamos fazer a conta do rendimento, e a gente tem uma estimativa do valor do rendimento desse motor. Claro que essa conta, eu vou fazer na calculadora, 1 menos 1,4, você encontra aproximadamente 58% de rendimento, claro, supondo nenhuma outra perda além da máquina térmica. Claro que na prática, pessoal, você tem aquecimento do motor, você tem trepidação, você tem atrito, barulho, então tudo isso faz com que o rendimento diminua e chegue a cerca de o real, uns 35%, 30%, dependendo da máquina. Ou seja, é um rendimento bem pequenininho, ou seja, o consumo de combustível é razoavelmente alto. Claro que aqui vai depender do carro, vai depender da marcha que você está usando, vai depender se você está apertando muito o acelerador, mas isso daqui é um valor médio para a gente poder entender o funcionamento desta máquina. Vamos agora falar das vantagens e desvantagens do ciclo Otto. Eu destacaria entre as vantagens que o motor é pequeno e ele é de fácil manutenção, todo mundo já deve ter pelo menos aberto o capu de um carro, visto o motor, você vê várias oficinas na rua que fazem manutenção, então é um motor que você consegue mexer com uma certa facilidade. E ele também funciona a baixas rotações, e você consegue controlar um pouco melhor isso, diferente do ciclo de Stirling, que você tinha dificuldade em reduzir o número de rotações. Já como desvantagens, eu destacaria que ele é muito poluente, muito poluente mesmo, porque você emite lá carbono, CO, CO2, o carbono conhecido como negro de fuligem, então é algo que faz um dano muito grande para a natureza, e nós temos aí um aumento expressivo do número de veículos nos últimos anos que estão rodando aí pelo Brasil, pelo mundo, inclusive várias iniciativas para poder reduzir esse número de veículos a combustão interna e usar os veículos elétricos que são menos poluentes. Também destacaria a baixa eficiência, quando comparado a alguns outros motores, claro que a sua vantagem de escalabilidade, de ser pequeno, acaba compensando um pouco essa baixa eficiência dele, e sempre existem os riscos, já que ocorrem de fato explosões nos pistões. No momento em que o combustível é comprimido, a vela de ignição acende, explode o gás que está ali dentro. É para você ficar com medo disso? Não, essa explosão é controlada, mas ainda assim é uma coisa que não acontece em alguns outros motores e podem ter um grau de segurança um pouco mais elevado. Inclusive, nós vamos falar isso um pouco melhor no ciclo de diesel, que vai ser a nossa próxima aula, é que o ciclo de óleo, o motor a gasolina, ele admite o ar e o combustível de uma vez, juntos ali dentro do pistão para ser comprimido. A gente vai ver que no ciclo diesel, ele vai aspirar apenas o ar, o combustível já vai estar lá. Então, inclusive, é por isso que no motor a gasolina, você precise do carburador. Claro, hoje é a injeção eletrônica para poder fazer o controle da admissão desse... uma admissão melhor desse combustível. Então, é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. Não se esqueça de se inscrever no canal. 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 O que é isso?